Neste vídeo vou mostrar-vos uma técnica chamada completar o quadrado. O que agir nisto é que resultará em qualquer equação do segundo grau e é, na verdade, a base para a fórmula resolvente. E no próximo vídeo, ou no vídeo a seguir a este, irei provar a fórmula resolvente usando o completar o quadrado. Mas antes de fazermos isso, precisamos de compreender de que se trata. Isto vem tudo a propósito do que fizemos no vídeo anterior, onde resolvemos uma equação do segundo grau com quadrados perfeitos. Então, digamos que temos uma equação do segundo grau x² menos 4x igual a 5. E coloquei aqui este espaço em branco por uma razão. No último vídeo, vimos que estas equações são simples de resolver se o lado esquerdo for um quadrado perfeito. Sabem? Completar um quadrado tem tudo a ver com transformar a equação do segundo grau num quadrado perfeito. Aplicar os princípios matemáticos, somar, subtrair em ambos os lados, de forma a formar um quadrado perfeito. E então, como fazemos isto? Bem, de forma a tornar o lado esquerdo num quadrado perfeito, temos de ter aqui um número. Tendo a ver um número aqui, de modo que, quando calcular o quadrado, e depois tiver 2 vezes o meu número, obtenha menos 4. Não se esqueçam disso. Acho que isto se vai tornar mais claro com alguns exemplos. Quero x² menos 4x mais algo, que seja igual a x mais a ao quadrado. Ainda não sabemos o que é o a, mas sabemos algumas coisas. Quando elevamos ao quadrado, isto vai ser x² mais 2ax mais a ao quadrado. Portanto, se olharmos para este padrão aqui, isto terá de ser 2ax. E este aqui terá de ser o a ao quadrado. Então, este número a terá de ser metade de menos 4. a tem de ser menos 2, certo? Porque 2 vezes a vai ser menos 4. a é menos 2. E se a é menos 2, quanto é a ao quadrado? a ao quadrado vai ser mais 4. E isto até vos pode parecer complicado por agora, mas vou mostrar-vos como o fazer. Só temos de olhar para este coeficiente aqui e depois perguntar-nos quando será metade deste coeficiente. Bem, metade deste coeficiente é menos 2. Portanto, podemos dizer que a é igual a menos 2. A mesma ideia aqui. E depois elevamos ao quadrado. Elevamos a ao quadrado e obtemos mais 4. Portanto, somamos 4 aqui, somamos 4. Agora, desde a primeira equação que fizemos, que devem saber que não podem fazer algo só a um dos membros da equação. Não podem somar 4 apenas a um dos membros. Se x² menos 4x for igual a 5, então, quando somar 4, vai deixar de ser igual a 5. Será igual a 5 mais 4. Somamos 4 do lado esquerdo, porque queremos que isto seja um quadrado perfeito. Mas se somarmos algo do lado esquerdo, também temos de somar algo do lado direito. E agora chegámos a um problema que é igual a tantos outros que fizemos no último vídeo. O que temos do lado esquerdo? Deixem-me reescrever isto. Temos x² menos 4x mais 4 igual a 9. Tudo o que fizemos foi somar 4 a ambos os lados da equação. Mas somamos 4 de propósito para que o lado esquerdo se tornasse num quadrado perfeito. Agora, o que é isto? Qual é o número que quando multiplico por ele próprio é igual a 4 e quando somo ele próprio é igual a menos 4? Bem, já temos a resposta a esta pergunta. É menos 2. Portanto, obtemos x menos 2 vezes x menos 2 igual a 9. Ou podíamos ter saltado esta etapa e escrito logo x menos 2² igual a 9. Depois calculamos a raiz quadrada de ambos os membros. Obtemos x menos 2 igual a mais ou menos 3. Somamos 2 a ambos os membros e obtemos x igual a 2 mais ou menos 3. Isto diz-nos que x pode ser igual a 2 mais 3, que é 5. Ou x pode ser igual a 2 menos 3, que é menos 1. E terminamos. Agora quero esclarecer aqui uma coisa. Podíamos ter feito isto sem completar o quadrado. Podíamos ter começado com x² menos 4x igual a 5. Podíamos ter subtraído 5 a ambos os lados e obtido x² menos 4x menos 5 igual a 0. E podíamos dizer que se temos um menos 5 e um mais 1, então o seu produto é menos 5 e a sua soma é menos 4. Portanto, podíamos dizer que isto é x menos 5 vezes x mais 1 igual a 0. E depois podíamos dizer que x é igual a 5 ou x é igual a menos 1. Neste caso, esta aqui até poderia ser uma forma mais rápida de resolver o problema. Mas o que é bom em completar o quadrado é que funciona sempre. Irá sempre funcionar independentemente do que for o coeficiente ou do quão complicado for o problema. Vou mostrar-vos que tem razão. Vamos resolver este, que por norma tem sido um problema bastante difícil se tentarmos fatorizá-lo, especialmente se o fizermos por grupos ou algo do género. Digamos que temos 10x² menos 30x menos 8 igual a 0. Agora, podemos dividir ambos os lados por 2. Isto vai simplificar as coisas um pouco. Vamos dividir por 2 ambos os lados. Portanto, se dividirmos por 2, o que é que obtemos? Ficamos com 5x² menos 15x menos 4 igual a 0. Mas, uma vez mais, agora temos este 5 neste coeficiente e teríamos de reagrupá-lo. O que é um processo bastante doloroso. Mas podemos avançar diretamente para completar o quadrado. E, para isso, vou dividir por 5 para obter o coeficiente 1. E vamos ver que isto é diferente do que tradicionalmente fazemos. Portanto, se dividir isto tudo por 5, podia ter logo de início dividido por 10. Mas queria passar por esta etapa primeiro só para vos mostrar que este caminho não é fácil. Vamos dividir tudo por 5, então. Portanto, se dividirmos tudo por 5, que obtemos x² menos 3x menos 4 quintos igual a 0. Então, podem questionar-se por que tivemos de fatorizar e reagrupar, se podemos sempre dividir pelo coeficiente do termo de maior grau e livrar-nos disto. Podem sempre transformar isto num 1 ou menos 1 se dividirmos pelo número certo. Mas prestem atenção que, ao fazerem isto, obtêm este 4 quintos. Portanto, isto vai ser muito difícil de resolver usando a fatorização. Temos de pensar em dois números que são iguais a menos 4 quintos quando multiplicamos, que é uma fração, e quando adicionamos a soma igual a menos 3. Este é um problema difícil para usar fatorização. Então, o melhor que temos a fazer é completar o quadrado. Vamos pensar um pouco como podemos transformar isto num quadrado perfeito. O que queria fazer é pôr o 4 quintos do outro lado. E verão que isto se pode fazer de várias maneiras. Podem ver professores a fazê-lo de várias formas diferentes. Então, vamos somar 4 quintos a ambos os membros da equação. Não tenho de fazer isto desta forma, mas gostava de tirar daqui este 4 quintos. E depois, o que obtemos se somarmos 4 quintos a ambos os membros desta equação? O lado esquerdo da equação torna-se x² menos 3x. Já não temos o 4 quintos. Vou deixar aqui um espaço. Isto tudo vai ser igual a 4 quintos. Agora, tal como no último problema, queremos transformar este lado esquerdo num quadrado perfeito de um binómio. E como fazemos isto? Bem, que número a multiplicar por 2 é igual a menos 3? Essencialmente, pegamos no menos 3 e dividimos-lo por 2, que dá menos 3 meios. E depois elevamos ao quadrado, menos 3 meios. Então, neste exemplo, dizemos que A é menos 3 meios. E se elevarmos ao quadrado menos 3 meios, o que obtemos? Obtemos mais 9 quartos. Tirei metade deste coeficiente e levei-o ao quadrado e obtive mais 9 quartos. A razão para fazermos isto é transformar o lado esquerdo num quadrado perfeito. Agora, tudo o que fizemos de um lado da equação, temos também de fazer do outro. Portanto, somamos aqui 9 quartos. Vamos somar aqui também 9 quartos. E em que se torna a nossa equação? Obtemos x quadrado menos 3x mais 9 quartos igual a... Vamos ver se conseguimos encontrar um denominador comum. Então, 4 quintos é o mesmo do que 16 sobre 20. Apenas temos de multiplicar o numerador e o denominador por 4. Mais algo sobre 20. 9 quartos é o mesmo que 45 vinteavos, multiplicando o numerador e o denominador por 5. Então, quanto é 16 mais 45? Sabem, isto está-se a tornar um pouco complicado. Mas esta é a parte divertida, penso eu, de completar um quadrado. 16 mais 45 dá 61. Então, isto é igual a 61 sobre 20. Vamos só reescrever isto. x quadrado menos 3x mais 9 quartos igual a 61 sobre 20. Um número complicado, mas pelo menos do lado esquerdo temos um quadrado perfeito. Isto é o mesmo do que x menos 3 meios ao quadrado. Menos 3 meios vezes menos 3 meios é mais 9 quartos. Menos 3 meios mais menos 3 meios é igual a menos 3. Então, este elevado ao quadrado é igual a 61 sobre 20. Podemos calcular a raiz quadrada de ambos os lados e obtemos x menos 3 meios igual a mais ou menos a raiz quadrada de 61 sobre 20. E agora, podemos somar 3 meios a ambos os lados da equação e obtemos x é igual a mais 3 meios mais ou menos a raiz quadrada de 61 sobre 20. E este também é um número difícil e espero que seja óbvio para vocês que não serão capazes de obter este número decompondo em fatores. Se queremos os seus valores reais, é melhor irmos buscar a calculadora. Vamos apagar isto. E 3 meios, vamos fazer a versão positiva primeiro. Então, queremos fazer 3 a dividir por 2 mais a raiz quadrada. Queremos escolher aquela raiz quadrada amarela. Então, a raiz quadrada de 61 a dividir por 20 dá 3,24. Este número é difícil. 3,24, 6, 4. Vamos escrevê-lo como 3,246. Então, esta é aproximadamente igual a 3,246. E esta é a versão positiva. Então, podemos pôr os nossos dados. Se fizermos second e depois entry, queremos aquele entry amarelo, por isso acarreguei no botão second. Então, clico no enter, ele insere o que acabámos de colocar e podemos mudar a adição para uma subtração. E obtemos menos 0,246. Então, obtemos menos 0,246. E podemos verificar se estes preenchem os requisitos da nossa equação original. A nossa equação original estava aqui. Vamos só verificar um deles. Então, a segunda resposta na nossa calculadora gráfica é a última resposta que usámos. Então, se usarmos a variável answer, é este número aqui. Portanto, se temos a nossa answer elevada ao quadrado, vou usar a answer que representa menos 0,24. Answer elevado ao quadrado menos 3 vezes answer menos 4 quintos. 4 dividido por 5 é igual a... Isto agora precisa de uma pequena explicação. Isto não guarda o número por inteiro. Só guarda até um certo nível de precisão. Guarda só um certo número de dígitos. Então, quando calculámos, usámos este número aqui guardado. Obtivemos 1 vezes 10 elevado a menos 14. Portanto, isto é 0,00000. Então, temos aqui 13 zeros e depois 1. Portanto, isto é basicamente zero. Na verdade, se usarmos aqui a resposta exata, se considerássemos o nível infinito de precisão, ou se mantivéssemos nesta forma de radical, obteríamos que seria exatamente igual a zero. Posto isto, espero que tenham achado isto útil. Toda esta técnica de completar o quadrado. Agora, vamos passar para a fórmula resolvente em si, que podemos usar para solucionar qualquer equação do segundo grau. Bom trabalho!